Olá, saudações a todos! No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês um exercício, um aparelho que nós chamamos de Reformer, que seria o exercício do Pilates. Eu vou associar com uma técnica do conceito Mulligan, de mobilização articular com movimento. Para quê? O intuito dessa técnica com o paciente é o ganho da mobilidade em dorsiflexão do tornozelo. De modo que o exercício se torne confortável para o paciente e a gente consiga otimizar o ganho de amplitude de movimento. Pode tirar o carrinho para cima, por favor? Então, vem por esse lado aqui. Aqui nós temos o tornozelo da fratura de pilão tibial do paciente. Ele vai fazer o apoio na região do antepé, mais precisamente na cabeça dos metatarsos, Eu vou vir com a minha mão no aspecto medial e distal da tíbia, estabilizando o seu aspecto medial e distal. E com a minha outra mão na região lateral do calcânio, eu vou realizar um glide, então, no sentido lateral. E vou acompanhar o movimento do paciente, onde ele vai fazer, dobra o joelho, cai o calcanhar para baixo. Três vezes, um, dois, três. Troca uma com outra. Isso. E volta. Um, dois, três. Trocou. Esse seria um exercício clássico que nós utilizamos com os pacientes, às vezes, para ganho de manutenção e ganho de ADN. De forma ativa, durante o exercício. Eu vou fazer os ajustes e vou perguntar para o paciente se fica melhor ou não. Isso. Trocou. Então, essa minha mão medial, ela vai simplesmente estabilizar e a minha mão lateral é que vai realizar o glide no sentido medial do calcânio. Vamos lá. Subiu. Um, dois, três. Eu acompanho o plano articular. Vem. Um, dois, três. Subiu. Como é que está esse exercício? Fica mais confortável, doutor. Vamos ficar mais confortável o paciente. Vamos lá. Um, dois, três. Subiu. E você viu que eu estou puxando um pouco para calcanhar no sentido caudal, para ganhar mais amplitude de dorsis e flexão. Um, dois, três. Subiu. Um, dois, três. Pega vários ângulos. Um, dois, três. Ótimo. Mais uma vez. Um, dois, três. Pode baixar um pouquinho aqui. O que eu estou fazendo? Ou seja, eu faço o ajuste articular. Na hora que o paciente está realizando o movimento, eu acompanho o plano da articulação de acordo com o movimento. E na hora que ele desce com o calcânio no sentido de dorsis e flexão, com a minha mão que está no calcânio, eu tracione esse calcânio mais caudalmente. Ou seja, para eu ganhar mais dorsis e flexão. Como se fosse uma pressão extra no final da dorsis. Tudo bem? Vamos mais uma vez? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Dorme? Não. Bem confortável. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E um, dois, três. Mais uma vez para finalizar aqui. Um, dois, três. Muito bom. Dá uma caminhada e vê como é que você está se sentindo. Comparado com a última vez, veja se houve alguma diferença ou não. Bem confortável. Está confortável? Bem confortável. Facilita mais. Ótimo. Então, um exercício de pilates clínico associado com uma técnica de mobilização articular marcou o movimento do conceito Mulligan para a melhora da amplitude de movimento de dorsis e flexão, fazendo um conforto maior então para o paciente durante a marcha. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seus comentários e até a próxima. Um, dois, 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 um, 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 um Obrigado.